Eu estou aqui no estado crítico, limite do limite, eu tô com uma ultra fome e uma ultra sede, o nosso giguinho aqui filhotinho, tá tentando desesperadamente encontrar algo, já temos pelo menos água aqui na nossa frente e opa, já dei de cara ali com um tirado ao soro rex que ficou agachado, essa não, vamos voltar aqui, tomara que ele não me encontre. Bom, tô no meio do mato agora, então tem possibilidade de a gente conseguir dar um Jux nele, maluco, aquele tirado ao soro rex apareceu do nada, vou ter que dar uma volta aqui, tomara que ele não venha me pegar, ele tá por ali ó, ai, minha nossa, não, 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 Ele tá vindo, velho, olha só, não, mandei socorro, ai, por favor, não me elimine, eu só sou um giguinha, acho que eu consegui driblar ele, ele tá ali ó, nossa, maluco, consegui driblar ele, caraca, se bem que eu acho que ele não quis me eliminar, Porque ele tava indo agachado, olha, ele tá bem ali ó, foi pra lá, beleza, nossa, consegui aqui sair correndo e sobreviver, usando ali a floresta ao nosso favor, e tem um Velociraptor gritando aqui, por favor, Velo, pare Tá, beleza, eu acho que agora a gente tá safe, só tenho que aqui comer um pouco e ainda tomar água, bom, eu sei que ele tá pra, ó lá ele ó, tão enxergando? Olha lá o meliante, olha lá o garoto, só dá pra ver a cor dele, velho, deitou, beleza, é agora a nossa chance, vou correndo pra essa direção, me afastar o máximo possível, Sério, eu não tenho certeza se ele queria me devorar mesmo, porque eu não escutei nenhuma mordida nem nada, ele simplesmente passou, tipo, por cima da gente, então tem a possibilidade dele só tá trolando mesmo, só dando aquele medo Olha só ele ali ó, acabou de ir atrás de um Avaceratops, então possivelmente ele não vai tá com fome, e eu quero tomar água, ah, aqui ó, beleza, acabei dando a volta, quase me perdi, Eu acho que pelo menos a gente tem que tomar água, depois a gente pensa aqui em algo pra capturar, eu sei que tá bem difícil, a gente já deu de cara com tirar nosso rex adulto, foi complicado ali, quase que a gente virou comida, se é que ele queria pegar a gente, mas, sei lá, parecia que sim, e também parecia que não, então tô na dúvida, bom, já tá quase cheio, e eu acho que tá tranquilo agora, beleza, já vou sair daqui antes que, sei lá, alguma coisa chegue e queira nos pegar, Ou aquele tiranossauro hex volt, tem essa possibilidade também Enquanto eu estou descansando aqui, pode ver que tá cheio de gente, 66 pelo menos E a nossa fome aqui, ela está em 4%, e estamos com 88% de água, então, em relação a água, nossa, 1% agora, tá, beleza, realmente eu preciso aqui comer urgentemente, e a nossa água até que tá bem, né, 88%, tá tranquilo, mas a fome aqui tá batendo na porta já Ali na frente tem um Velociraptor, agora que a coisa realmente tava ficando crítica, vou pegar ele, será que ele vai vir aqui? Ó, já era Ih, nem me viu, toma, mordi, cai, nossa, ele me mordeu, o que é isso? O que é isso, galera? Ai, sai, nossa, maluco, nossa Aí caiu, beleza Maluco, eu dei altas mordidas e ele não caía Pelo menos a gente... é, não, não deu em nada Caraca, cara, a carcaça sumiu, maluco É, ali, é, ali subiu quase nada, mas pelo menos a gente não vai falecer por hora Vamos ficar andando aqui e tentando encontrar alguma coisa Tô bem no central, no local geralmente movimentado, mas até que não tô vendo nada aqui Olha só no que que eu dei de cara aqui Tem um Tiranossauro Rex, eu acho que dois, na verdade Olha só ali, ó Eita, nossa, velho E tão tretando contra dois Espinossauros Que eu enxerguei aqui de relance Vamos ver se eu consigo encontrá-los Ali, ó Tão indo pra lá Olha os dois ali, ó E os Tiranossauros Rex estão indo pra cima Tem mais um Rex aqui atrás, nem tinha visto É um filhote? É, pelo que parece, é um Sub Eita, nossa, a coisa aqui agora vai ficar tensa Vamos seguindo aqui pra ver se eu consigo um pouco de carne Até porque a gente tá quase falecendo Eu acho que esses Espinossauros aí Vamos tentar chamar a atenção dos Tiranossauros Pra um local onde eles têm vantagem Geralmente, como eles têm um bom giro, né Pode ser no meio das árvores Olha só, tão bem ali, ó Eles tão tentando ainda Caraca, tô muito próximo E eles nem me viram Ó, vou ficar agachadinho aqui Escondido Só na moita E vamos ficar seguindo Vamos ver pra onde eles vão Ih, vai ter treta ali Eita, nossa Caraca, eu achei que eles iam ficar seguindo Mas não Já teve a luta Chegou outro Espino agora Loucaço É, e a briga tá muito boa Vou ficar aqui observando Até vou deitar aqui, ó Porque a gente tem que presenciar, né Com estilo Agora a batalha tá no meio das pedras Os Espinossauros ali Tentaram trazer os Tiranossauros Pra perto da árvore e da pedra O que facilita um pouco Na hora do giro, né Já que o Espino tem um giro legal E o T-Rex tá dando a volta ali, ó Eita, nossa Fechou E o outro só esperando ali do lado Calma aí que eu tenho que cuidar, né Pra não ser devorado pelo Rex Que tá olhando pra cá Tá, enquanto isso A batalha ainda tá rolando O Rex ali tá dando mordida Caiu ali o Espinossauro Caiu o Rex Eita, nossa Cada um caiu por um lado Será que eu chego agora E como um pouco? Acho que sim, né E chegou outro Tiranossauro Ih, rapaz E aquele Tiranossauro? Ô, louco Parece Parece ser muito ele, pelo menos Provavelmente deve ter escutado os gritos Opa E aí, lembra de mim? Tudo bem? Ai, ai, ai Não, cara Calma Poxa Tem comida aí Tá mandando ameaça? É sério? Cara, tem comida ali, velho Pega aquele espino Ai, consegui escapar dele Bom, acho que sim De novo, né Quer dizer, não sei Eu não posso contar vantagem Olha o Ava correndo ali Olha o Rex tá lá do outro lado Beleza Passei pra cá Ih Opa Mandar amizade Aí Ih, rapaz Mandou mordida Ok Ok, ok, ok Mandei já o grito aqui Caraca, velho Eu só quero comer Vou ter que pegar aquele Ava Ceratops ali, ó A gente presenciou uma batalha legal E o Rex mandando dancinha pra mim, ó Aqui, ó Ó Ó Ó o Ava aqui Vem, Ava Não, é muito rápido pra nós Quer saber? Eu vou tentar devorar a carcaça ali Que o Espinossauro Tá deitado Tô nem aí, galera Vamos lá O Ava vai ser muito difícil de pegar Então eu vou dar a volta E tentar ali Ó, ele me viu Calma, cara Ele tá sentadinho aqui, ó Acho que ele não vai tentar nada Ó, chegando aqui Vamos lá Vou morder a carcaça Opa Bem do lado do cara Ele nem viu, velho Ele olhou agora Vamos comer, vamos comer Opa, 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 opa Ó, ó, ó Calma Aí, beleza Acho que ele não vai gostar nada Porque eu voltei Mais uma mordidinha Só uma Só uma, só uma Calma, eu só quero uma mordida aqui Por favor, sai da cima Deixa eu me alimentar aqui, por favor Calma Tá, beleza, beleza Já parei, já parei Ah, tem que tentar, né, galera Tem que tentar Pronto Já tô tranquilo agora Não preciso ficar 100% Eu vou saciar minha sede agora Porque Pode ser que fique meio difícil Vocês sabem como é que ficou antes Pronto, ó Aí, tá ficando de noite também Então Tá um pouco complicado pra gente E agora que a gente, né Tá até que relativamente tranquilo Eu acho que dá pra sair explorando Eu ainda tô aqui 0606 Então Falta ainda pra crescer Mas eu vou indo aqui E bom A gente vai ficando por aqui Então Vou encontrar um local aqui Pra eu ficar Já que a gente não tá grande, né Então a gente ainda tem que procurar lugares Pra se esconder De possíveis predadores Ainda mais de lufossauros Que podem caçar Noturnamente E é isso aí, né Valeu a todos Muito obrigado Lembrando que a gente tem aí O Seja Membro No canal E também temos aí O site oficial Tudo aí na descrição Ou no tópico fixo Valeu Até mais e tchau Fui Tchau 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 Tchau